Desde que eu fiz o vídeo da fluoxetina, que eu tomava fluoxetina, adaptação e tudo mais, muitas pessoas depois, já faz um tempo que eu fiz esse vídeo, comentam lá se eu ainda tô tomando e tudo. E não, eu mudei pra bupropiona, já tem vídeo aqui no canal e tudo. Mas, por que que eu mudei da fluoxetina? Eu não, né? Meu médico quis mudar, automaticamente eu mudei. O que acontece, gente? A fluoxetina me ajudou muito durante muito tempo, tá? Fazia muitos anos, muito tempo mesmo, que eu tomava fluoxetina e assim, me ajudou muito, eu não tenho do que falar. Foi através, digamos assim, eu descobri a ansiedade, que eu estava com ansiedade, vi ali o médico e tudo mais e ali em diante eu comecei a tomar fluoxetina, isso já faz longos tempos, faz longo tempo assim já. Então, o que ocorre? Eu mudei a fluoxetina porque pra mim não fazia mais efeito. Não é que ela era fraca, não é que a minigrama lá era fraca, nem nada do tipo. Obviamente, a gente tentou dar uma reajustada ali pra ver se faria mais efeito, mas eu acho que meu corpo se adaptou de tal forma que não fazia mais efeito. E como que foi descoberto isso? Eu estava tendo uma crise atrás da outra. Quando você está tendo uma crise atrás da outra, talvez seja o momento de acrescentar mais uma medicação ou de mudar a sua medicação, de aumentar a grama ali do remédio, o minigrama do remédio, fazer alguma mudança, né? E a minha mudança foi essa. Então, esse foi o motivo principal de eu parar de tomar a fluoxetina. Não é que não estava mais funcionando, digamos assim, mas não estava, como eu posso dizer, sendo suficiente, né? Então, quando não é mais suficiente e se você tem a oportunidade de mudar, se você tem a oportunidade de trocar essa medicação, melhor. Porque é melhor você ter um ali nos 90% do que um que já está baixando bastante e não está te ajudando tanto quanto antes, tá? Então, assim, se você toma a fluoxetina, porque eu estou falando isso porque muitas pessoas comentaram Ah, você parou de tomar a fluoxetina, então não funciona, eu estou começando agora, eu estou com medo e tudo mais. Isso passou tudo pela minha cabeça também. Eu estava com muito, como eu tomei há muitos anos, né? Eu estava com muito medo de fazer a troca da medicação. Porque eu falei assim, meu, eu vou trocar a medicação. Vai dar errado com a outra medicação, porque passar pelo processo, gente, de adaptação e tudo mais é complicado. Vem bastante crise, né? Eu falei, e agora? Gente, não tem como você não pensar nessas coisas, né? É muito duro mesmo pensar. Mas, não, não é que não deu certo, né? Que a fluoxetina não presta, que não vai dar certo pra você nem nada do tipo. Eu usei por muitos anos, tomei essa medicação por muitos anos, me foi muito benéfica. Com ela eu voltei a conseguir fazer minhas atividades diárias. Com a fluoxetina eu consegui, sabe, me desenvolver melhor. Com a fluoxetina eu fiz faculdade, eu consegui me concentrar em prova. Com a fluoxetina eu consegui fazer umas atividades físicas. Então, tudo isso, sim, a minha estabilidade emocional, eu consegui um pouco mais com a fluoxetina. Eu era muito mais estabilizada, pode acreditar. E, assim, eu consegui com a fluoxetina. Então, se você tá começando agora com a fluoxetina, fica calma, não significa que não vai dar certo porque eu mudei, não tem nada a ver, tá? Eu mudei justamente porque depois de muito tempo parece que meu corpo se acostumou num nível que simplesmente ele não funcionava. A fluoxetina não funcionava mais. Agora, bupropiona tá me ajudando mais, mas eu tive que passar por essa parte de adaptação. Então, entre bupropiona e fluoxetina, não tenho preferências, né, o que eu tenho é responsabilidade. Não posso te falar que é melhor X, melhor Y, quem vai dizer isso é o médico. O médico que vai te falar, ó, essa aqui, você vai tomar isso aqui, isso aqui. Não tem como eu falar, você já tem isso, tem aquilo, então é melhor pra você bupropiona. Ou é melhor pra você a fluoxetina. Não existe isso, eu não sou médica, eu não vou ser responsável nesse nível. O que eu tenho pra dizer pra vocês é que fluoxetina me ajudou durante um bom período, longos períodos, sei lá, mais de 3 anos, 4 anos. E a bupropiona faz parte da minha vida agora. Então, assim, vamos ver daqui pra frente, mas tá tudo certo por enquanto. Eu gosto bastante de tomar as duas, são medicações que me ajudaram bastante, me ajudam, né, bupropiona que eu tô tomando me ajuda bastante. Fluoxetina me ajudou muito. Então, é isso, vale a pena a tentativa, tá bom? Então, se seu médico passou, seja fluoxetina, ou seja bupropiona, ou seja qualquer outra medicação, entenda, respire que vai ter a parte da adaptação, mas com certeza, se for essa medicação pra você, vai ficar tudo bem. Assim como está tudo bem comigo, tá bom? É isso, gente, espero ter esclarecido. Um super beijo pra vocês, fica na paz e até o próximo. Tchau, tchau. Não se esquece de se inscrever no canal pra me ajudar. Tchau.